Uma doença temida por muitos e na grande maioria das vezes está associada a maus hábitos. Igual a outras patologias, se diagnosticada em fase inicial, há grandes chances de cura. O tratamento do câncer, desde o diagnóstico ao tratamento, tem melhorado muito nos últimos anos. Hoje em dia nós temos programas de rastreamento de diagnóstico precoce de vários tipos de tumores, como por exemplo o tumor de mama com a homografia, o tumor de colo uterino com o Papa Nicolau, o tumor de cólon com a colonoscopia, o tumor de próstata com avaliação urológica, o tumor de pulmão com as tomografias em pessoas que têm fatores de risco. E o que a gente sabe é que o diagnóstico precoce, quanto mais cedo se diagnostica um tumor, mais fácil é o tratamento e maiores as chances de cura. Além disso, o próprio tratamento tem melhorado muito nas últimas décadas. A ciência evoluiu muito no tratamento do câncer. Nós temos hoje em dia, além do clássico tratamento que é quimioterapia, radioterapia e cirurgia, temos novas modalidades de tratamento, entendendo melhor a origem do câncer, fazendo uma terapia dirigida, que a gente chama de terapia alvo molecular. O dia 4 de fevereiro é a data escolhida para organizações e médicos chamarem a atenção do mundo sobre a doença. Dona Gracinha Andrade, por exemplo, é voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer há 22 anos. Ela, juntamente com outros participantes, trabalham na multiplicação de informações sobre a doença. A gente leva as palestras, leva os profissionais para alertar o diagnóstico precoce. A gente leva nas empresas, nas escolas, no bairro, essa orientação, chamando a atenção para que a população se conscientize que você tem que fazer os exames todo ano. Antigamente, se falar na palavra câncer era proibido, essa palavra era proibido. Tinha gente que tinha o preconceito de até achar que a doença pegava. Hoje em dia, não. A gente fala do câncer, ainda apavora, apavora, como qualquer outro diagnóstico que você receba. Mas já está mais esclarecido e eu tenho certeza que esse nosso trabalho aqui dentro de Teresina contribuiu muito para esse esclarecimento das pessoas quanto à prevenção da doença. Com o avanço da medicina, o tratamento da doença está cada vez mais eficaz. E por isso, o cumprimento da prescrição médica é importante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 7 milhões e meio de pessoas do mundo morrem em decorrência da doença. 4 milhões delas têm morrido entre 30 e 69 anos de idade, o que a ciência considera prematuro ainda. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, com mais locais para fazer o diagnóstico precoce do câncer e hábitos saudáveis, podem fazer toda a diferença no tratamento da doença. Apesar da evolução nas opções de tratamento, é importante investir em ações preventivas e também na mudança de estilo de vida. Desses fatores ambientais, dos mais importantes, a gente pode listar 3 ou 4. Talvez o principal deles seja o cigarro, que a gente, todo mundo já conhece, sabe o quão mal faz o cigarro para a saúde de várias formas e é uma das principais causas de câncer. Uma alimentação saudável também é essencial, como por exemplo frutas, verduras, carnes de peixe, principalmente frango, ou seja, leguminosas de forma geral. Então nós conhecemos mais ou menos um estúdio de vida que é protetor. E sem dúvida nenhuma atividade física, se manter o organismo em movimento, produz substâncias orgânicas que já estão comprovadamente eficazes em prevenir o câncer.